Ouvir meu pai, ouvir meu pai Ouvir meu pai, ouvir meu pai Ouvir meu pai, ovo que eu vou dançar Abre a porta do cabelo, meu pai Que o pecado dá-se vencer e julgar Abre a porta do cabelo, meu pai Que o pecado dá-se vencer e julgar Ouvir meu pai, ouvir meu pai Didn't he know, nevermind cosêtSo person? Didn't he know right who says he can get away? Didn't he know, either at all? Yeah, he'll know right who says he can get away from it Didn't he know, nevermind won't he say he can discuss Deus Senhor, que é o teu cabelo cantor, que é o meu vir. Deus Senhor, que agora não abaixa, que eu vou amar. Deus Senhor, que agora não abaixa, que eu vou amar. E eu vi, eu vi, a alegria toda se acusar, paradô, com a manhã de manhã. E eu vi, eu vi, a alegria toda se acusar, paradô, com a manhã de manhã. Amém. 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 Amém.